Eu não posso descrever em palavras como me sinto ao vê-la de novo, sentir teu rosto, teus cabelos de fogo, tuas mãos segurando as minhas. Oh, sentimentos do passado que voltaram a fluir, teu beijo aquece minha alma, teu cheiro abre meus pulmões. Em seus olhos eu vejo as mais belas constelações, os mais belos momentos que nunca esquecerei. Eu quero estar unido a você por toda a eternidade, alma minha que eu deixei partir. Eu quero estar unido a você.